Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Vida Tem Lata. Dei por mim a perguntar, será que a Primark tem saldos? Porque por acaso é uma loja onde eu nunca me lembrei de ir nos saldos porque quer dizer, já é tão barata normalmente que eu pensei não será possível eles terem as coisas ainda mais baratas, não é? Mas a verdade pessoal é que eu fui até lá, andei assim por todos os corredores da loja, do Almada Forum e a verdade é que ainda trouxe assim algumas coisinhas que estão aqui dentro de um saco que não está propriamente leve. Aqui está ele, acredito que nem está pesado. Portanto, tenho aqui muitas coisinhas para vos mostrar e se quiserem descobrir o que aqui está, não saiam daí. Uma coisa que vão gostar de saber quase de certeza é que a peça mais cara que eu comprei foi 10€ e a mais barata 3€. Portanto, como podem ver, eu acho que encontrei mesmo mega achados. Roupa gira a um ótimo preço e a sério mal posso parar para vos mostrar. Bora lá isto. A primeira peça que eu vi na loja foi umas calças que na verdade eu não estava assim muito à espera de comprar umas calças na Primark mas achei que eram diferentes, achei que estavam a um ótimo preço e são estas aqui. Portanto, são umas calças de ganga, estão a ver? Assim uma ganga escura, quase preto. Chamaram-me a atenção, sobretudo por causa desta parte do bordado. Eu já queria umas calças assim com detalhe destes, mas era tudo tão caro, pessoal. E quando não era caro, tinha deste lado e tinha deste lado e eu achava que era demasiado. E acho que estas calças são mesmo muito giras porque o facto da ganga ter aqui o bordado, mas não com cores vivas, é só o preto e prateado. E depois o final das calças é assim inacabado e eu gosto muito deste tipo de detalhes. A melhor parte é que elas custavam 21€ e eu comprei a 10. Portanto, esta foi a peça mais cara que eu trouxe. Elas pareceram mais pequeninas do que o normal. O 34 não me parecia muito o 34 que eu costumo usar nas outras lojas. E como elas não são muito, muito elásticas, eu resolvi trazer o 36. E isto salve 10€ umas calças. Agora, pessoal, preparem-se para uma grande saga de malhas. Eu não sei quantas são, mas eu acho que trouxe umas 3, 4 malhas. O que é assim ainda um bocadinho. A primeira que eu vos vou mostrar foi a peça mais barata de todas estas compras. Ou seja, a custou 3€ e sim, já perceberam, uma malha que me custou 3€. É, esta aqui, pessoal, eu achei a... Não sei, é uma malha simples, não é? Mas às vezes já sabem que eu já acho que é difícil encontrar coisas simples porque é tudo tão dexanã, tudo com tantos detalhes. Porque às vezes, sei lá, faz falta. Por exemplo, eu precisava de uma malha preta, assim mesmo, simples, simples, simples. Simples, 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 simples. Que estranho. Ela é, assim, muito simples, como estão a ver. Tem aqui um bocadinho de gola, mas é baixinha. Portanto, não foi uma coisa que me importasse muito. Ela, apesar de ser, assim, mega simples, tem um detalhe muito giro que é nas mangas. Porque ela, até aqui, é estreita. E depois abre aqui e faz uma manga balão. Que é uma coisa que eu adoro. Logo por aí, esta malha chamou a atenção. E quando eu soube que estava a 3€ ainda mais. Isto não tinha etiqueta. Portanto, eu não sei quanto é que era antes. Mas, certamente, seria muito mais do que 3€, não é? Portanto, eu trouxe e estou muito, muito contente com esta compra. A próxima malha, eu confesso que gostaria que ela fosse noutra cor. Quer dizer, eu não desgosto desta cor, mas, se fosse assim, outra era perfeita. É esta aqui, pessoal. É uma malha, assim, com decote mais largo. Eu gosto mais desta parte, assim, do que as golas, sinceramente. Mas, o que me chamou a atenção nesta blusa, uma vez que não foi a cor, foi a manga, pessoal. Isto tem, tipo, 3 mangas, como estão a ver. Eu achei este detalhe mesmo muito giro. Porque não tenho visto muito estas coisas noutras lojas. A Primark joga muito com os folhos, muito com este tipo de mangas. Eu já tinha pensado em comprar uma blusa, assim, na Primark. Mas, apesar dos preços baixos, a nível de roupa não é, assim, tão, tão baixo. Portanto, aproveitei aqui a oportunidade, porque esta blusa era de 18€, eu comprei a 9. E, pronto, acho que é uma blusa que não se vai ver, assim, tanto em todas as lojas. Porque tem, de facto, esta manga, que eu acho que a torna muito especial. Poderia ser demais, parecer demais, porque, por acaso, não. Eu acho que fica muito giro a vestida. E, embora não adora cor, o facto de ter este tipo de manga já me conquistou. Vou mostrar-vos agora uma malha num tom mais clarinho, uma pérola. Que é este aqui. Eu acho que esta é capaz de ser a minha favorita, porque eu já avas disse várias vezes que eu gosto muito de malhas brancas. Malhas e não só, tipo, blusas brancas, malhas brancas, tops brancos. Logo por aí ela conquistou-me. Depois, eu gostei do facto também de ter esta parte aqui larga. Mas, a manga, a sério, arrasou comigo, pessoal. Estão a ver? Eu gostei tanto, mas tanto desta manga, porque isto não é bem farripas, não é bem franjas. É uma coisa um bocadinho esquisita, mas que eu acho que dá um toque à blusa super diferente. Era então de 16€ e eu comprei a 8. Eu acho que é um ótimo preço, 8€ por uma blusa assim. Ela não é muito, muito comprida, o que me deixou um bocadinho triste. Mas acho que com umas mamjines, assim, umas calças um bocadinho mais subidas, ou com uma saia de cabedal, uns calções, acho que vai ficar mesmo, mesmo giro. E, portanto, mal posso esperar para usar. Fazendo conta, já vos mostrei 3 malhas e, afinal, tenho aqui mais 2 blusas, que não são, assim, tão grossas como aquelas. Mas, pronto, afinal, eu trouxe 5 blusas. 5, pessoal. A próxima é esta aqui. Ela é assim, às riscas, pretas e branca. Eu, por acaso, não tenho nenhuma blusa às riscas com estas cores. Eu não tenho muitas blusas às riscas, para ser sincera. É assim simples, mas tem aqui... Eu gosto disto nas blusas da Primark. As blusas são simples, mas tem sempre um pormenor. Neste caso, é este folho. Este folho, 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 folho... Este folho. Aqui, mais um bocadinho abaixo do ombro. Que eu gostei muito, sinceramente. Acho que é um toque muito querido nesta camisola. A manga até é larga. Quanto ao preço, ela custava 14€. E eu comprei-a por 6, portanto, mais um mega achado na Primark. Que eu acho que vale mesmo a pena. A última blusa deste rol de saldos da Primark é mesmo super, super simples. Ela é assim, cinzenta. Também tem esta parte larga. É muito mais fininha do que as outras, mas ainda assim consegue ser quentinha. E eu acho que às vezes faz-me falta blusas assim mais simples. Porque eu vou a ver. E só tenho blusas com detalhes e com padrões. Quer dizer, com padrões mais ou menos. Mas agora tenho comprado muitas ou com cores fortes. Tenho comprado tanta coisa assim que não estava a faltar uma peça mais simples. E esta aqui, apesar de ser mega simples, vamos voltar à parte da manga. E tã-tã-tã-tã. Mais uma manga larga, pessoal. Sério, isto está-se a tornar um vício. Quanto ao preço, ela era de 10€ e eu comprei-a a 6. Podia ter sido um bocadinho mais barata, eu acho. Porque a outra que eu vos acabei de mostrar também foi 6€. E se compararmos bem os tecidos, aquela é mais grossa. E por isso eu acho que esta podia ser um bocadinho mais barata. Mas pronto, eu gostei dela e já lhe vi trazê-la. Sendo assim, a nível de roupa mesmo, comprei 6 peças, 5 blusas e umas calças de ganga. Mas houve outra coisa que, a sério, eu não precisava, mas eu não consegui. Eu não consegui resistir. Eu não precisava, mas vai-me dar sempre jeito. E, portanto, eu tive que trazer que foi esta estola, pessoal. É a estola mais quente de sempre. A sério, eu costumo comprar as estolas normalmente na Parfá e são sempre um bocadinho caras. Tipo, 20, 20 e tal. São um bocadinho caras. Esta aqui, para terem noção, custava, de preço original, 15€ e costuma, 5€. 5€. E uma coisa que esta estola tem e que nenhuma das outras que eu comprei antes tem, é que ela, além do pelo por fora, ela é com pelo por dentro. Além dela ter uma cor muito gira, ela é muito quentinha e eu acho mesmo que este tipo de peças fica muito gira, por exemplo, com um casaco de cabedal simples. Assim por cima, acho que dá um toque diferente. Uma curiosidade nesta estola que eu só vi quando a trouxe para casa, na verdade eu só vi agora, quando peguei, há bocadinho, antes de começar a gravar, é que às vezes há pessoas que não gostam destas estolas porque ficar assim solto não dá para agarrar. Se fizermos assim, aguenta algum tempo, mas não muito. E esta estola, vocês têm esta parte e têm esta parte. Esta parte tem um buraco e não é defeito. É mesmo assim, ou seja, vocês podem passar aqui por dentro e fica assim. Estão a ver? Portanto, lá está uma coisa que eu nunca vi em lado nenhum. Esta estola é mega quentinha e custa-me apenas 5€. Por último, comprei uma mala barra mochila, que é esta aqui. À primeira vista não seria uma coisa que eu escolhesse porque não é bem o meu estilo, mas eu achei muita graça porque ela dá para usar com mochila, mas também dá para usar assim ao ombro, por exemplo. E eu achei que era um detalhe muito fixe. Além disso, esta cor. Eu gostei muito dela porque apesar de ser prateado, não é aquele prateado excessivamente para o teatro, se me estou a fazer entender. É assim uma coisa mais baça e eu gostei muito disso. Ela é assim simples por dentro, tem uma bolsinha para o telemóvel ou para as chaves. E pronto, eu achei que poderia combinar muito bem com looks mais simples porque é assim uma mala que eu acho que dá algum destaque. A melhor parte é que ela custava 12€ e custou-me apenas 7€, ok? Se compararmos com as camisolas, se calhar algumas foram mais baratas do que esta mochila. Mas para uma coisa destas, que noutras lojas não são tão caras, eu acho que valeu bem a pena. Estes foram então os mega chaves que eu encontrei na Primark. O mais caro custou-me então 10€ e o mais barato 3€. Portanto, eu fiquei mesmo muito contente com estas compras. Quero que me digam cá em baixo nos comentários qual foi a vossa favorita. Se por acaso também compraram alguma coisa por lá. E se gostarem do vídeo, coloquem um gosto. E não se esqueçam de subscrever ao canal. Enquanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau!